Luquinhas Divulgação é potência! Hoje é dia de bagaceira, e dia da galera de cair na bebedeira Hoje é dia de fuma e água, de balançar na raba, dia de fazer besteira Chama todos os contadinhos pra fazer a putaria, hoje é rave e piseiro, dia de fazer ogia, dia de virar o lito, de beijar e fazer amor, bota o DJ pra não cair Luquinhas Divulgação é potência! Hoje é dia de fuma e água, de balançar na raba, de cair na bagaceira Chama todos os contadinhos pra fazer a putaria, hoje é rave e piseiro, dia de fazer ogia, dia de virar o lito, de beijar e fazer amor, bota o DJ pra tocar! Chama todos os contadinhos pra fazer a putaria, hoje é rave e piseiro! Chama todos os contadinhos pra fazer a putaria, hoje é rave e piseiro, dia de fazer ogia, dia de virar o lito, de beijar e fazer amor, bota o DJ pra tocar! bota a paredinha aí hey bota tu a carca bota tu a carca bota tu a carlinha eita porrosão Veja, veja, veja